Levanta o dedo se você, edição, pessoa gentil, se você levantar o dedo cinco vezes ou mais, você é gentil. Vamos começar. Levanta o dedo se você já riu de uma piada sem graça, só pra não fazer a outra pessoa se sentir mal. Levanta o dedo se você já protegeu alguém contra o bullying ou contra uma injustiça. Levanta o dedo se você já ajudou alguém na rua com sacolas ou bagagens. Levanta o dedo se você já pediu desculpas mesmo não sendo a sua culpa. Levanta o dedo se você já elogiou a segunda pessoa que aparece quando você vai em compartilhar e depois em mais. Levanta o dedo se você sorrir para estranhos. Levanta o dedo se você já segurou a porta para outra pessoa. Levanta o dedo se você já ajudou alguém a fazer o dever de casa. Levanta o dedo se você já ajudou a pagar a comida de alguém. Levanta o dedo se você já tirou foto para estranhos na rua. Deixe nos comentários quantas vezes você levantou o dedo e descubra quantas pessoas são gentis igual a você.